Fala lindos e lindas, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E hoje eu quero falar sobre este game aí, o Granblue Fantasy Relink. Esse jogo, ele é um JRPG de action, né? E eu achei ele bem divertido, né? Esse jogo já tinha sido anunciado um tempinho ali, ele até que chamou a atenção e tal, mas eu não estava assim, ah, que hype, nada do tipo. Mas eu joguei a demo dele recentemente, que por enquanto está disponível apenas no Playstation, e eu me diverti bastante, ele me surpreendeu muito positivamente. Eu quero comentar um pouquinho sobre esse jogo aqui então. Então não deixe de deixar o seu like, se inscreve aí no canal e vambora, aproveite. Bem, o Granblue Fantasy, ele é basicamente uma série que existe um tempinho aí, né? Ela foi criada em 2014, se eu não me engano. E ele era um jogo, acho que era bobaia, eu sei que ele só chegou no Japão ali. E depois que vai aparecer o Granblue Fantasy Rising, que era um jogo de luta com os personagens do jogo ali, né? E agora, né, está saindo esse novo jogo, o Relink, né? O World Wide, ele está saindo para o mundo todo. E eu joguei a demo dele que está disponível ali. Cara, eu fiquei bem surpreso, o jogo está bem divertido, né? O jogo ainda é dividido nesta demo, no modo história e no modo que você pode jogar online, né? Que é um modo que se assemelha com Monster Hunter, né? Assim, se assemelha no quesito o quê? Pelo menos as missões que estavam disponíveis. Eram missões que você entrava numa área, ou você derrotava a rodinha de inimigo que ia vindo, Ou tinha dois bosses nessa demo aí, que você enfrentava esses dois bosses ali. E esses dois bosses você fazia em grupo de quatro pessoas, só que você pode parear e jogar online. Então o jogo tem esse elemento online, e aí você jogava com você e mais três pessoas online, né? Então isso aí que foi a vibe do Monster Hunter, né? Porque você entra e você enfrenta um boss grandão ali, é só isso. Mas, assim, embora você possa focar em partes e tal, eu não vi nada de você utilizar essas partes pra você upar o boneco, nem nada do tipo até aqui, né? Mas vamos lá, modo história primeiro. O jogo ali começa contando uma historinha, onde a gente chega numa vila, e tem as pessoas ali que foram, tipo, pegas por alguns Globlins. E a gente vai seguir em frente, derrotando ali os Globlins e salvando as pessoas, né? Ao que tudo indica aqui, ele me parece um jogo bem linear. O mapa parece basicamente um caminho reto. Tem uma bifurcação ou outra que você encontra alguns baús. Tem uma coisa que eu achei legal, né? Que me lembrou até um pouquinho o Genshin, que são baús que você... Pra você pegar esses baús, você tem que fazer, tipo, um pequeno puzzle, que não é nada demais. Tipo, o que eu encontrei ali, você pega aquele baú, você tinha que ir pegando os cristais ali num caminho específico, pulando umas casinhas. E ao pegar esse último cristal, o baú abria e você pegava a recompensa ali. Mas, assim, é um tipo mini puzzle pra abrir um baú. Aí eu curto pelo menos esse tipo de coisa, né? E é um jogo, entretanto, bem linear. Eu basicamente andei a maioria do tempo em linha reta, enfrentando goblins e derrotando ali os inimigos. Até chegar no final do modo história do game, tá? Nesse NIF aqui, ele realmente não me chamou tanta atenção. Assim, o combate é maneiro, eu vou explicar dele. Mas eu falei, ah, beleza. Mas o jogo, assim, meio linearzão com, talvez, Fat Quests. Eu fiquei meio assim, será? Será que eu vou gostar? Mas eu vou falar o que me surpreendeu. Nesse meio aqui, né? Você vai utilizar o personagem que eu acho que ele é o principal, ele vai ser o principal. É uma espécie de guerreiro ali e você tem diversas habilidades dele. Tem uma habilidade que pode se curar e outras habilidades ofensivas. Então, você vai atacando os inimigos, você esquiva, você pode defender, né? Você pode pular, fazer combos aéreos ali e utilizar essas habilidades em questão. Mas, além disso, você tem uma espécie de especial, que é uma coisa legal, que quando você junta essa barra de especial e ela fica 100%, você utiliza esse especial e ele causa um dano no inimigo. Só que, se os seus parceiros da party ou online ou offline tiverem com 100% ou até próximo de 100%, a barra deles vai começar a encher, né? Ou já vai continuar cheia e eles podem emendar neste combo. Então, você usou o combo especial, tem um timezinho que eles podem também utilizar o combo especial dele. E aí, você vai ter, tipo, uma espécie de link, né? Que, por exemplo, se dois usaram, vai aparecer na tela, tipo, dual, não sei o que, algo assim. Ou, se todos utilizarem, vai ser full e vai aparecer uns quatro na tela e você, tipo, dá um dano forte no bicho. É legal, né? Porque cada um vai utilizando e vai aparecendo ali aquela animação do especial e tal. E, bam, dá aquele danosão no inimigo. Além disso, em alguns ataques, o inimigo tem uma pequena espécie de postura, onde você consegue ainda executar um ataque mais forte, né? E você tem os ataques quadrados, né? Que é o ataque mais fraco e o triângulo é o ataque mais forte. Mas isso daí muda em algumas situações, tá? E no final, né, desse modo história, a gente enfrenta um boyzão ali. Que, pelo que eu vi, né, até os outros bosses opcionais lá que a gente enfrenta, eles são bem esponjas de dano. Mas, assim, eles são, de certa forma, interessantes também. Porque, por mais que eles sejam bosses que demoram você derrotar, eles são chefes que têm diferenças no ataque que são legais. Porque chega um momento, quando você tá lutando contra o chefe, que ele chega, tipo, uma barra de overdrive lá. Que é como se ele ficasse um modo bolado, ele fica boladão. E ele tende a dar ataques mais fortes. Seja skills novas, magias novas, ataques em áreas novas. Isso é legal porque muda a dinâmica do chefe. Você fica em alerta, você precisa traçar uma estratégia ou ficar ali mais acuado e tal pra enfrentar esse boss. E eu achei essa uma ferramenta dos chefes. Que, a princípio, todo chefe grande deve ter no jogo. Bem bacana aí, né? Mas, basicamente, esse aqui é o modo história do game, tá? Então, a gente tem esse traço um tanto linear. Eu não sei se isso vai se proceder no jogo até o final. E os chefes inimigos do jogo. E aí, a gente chega na parte aventura online. Que é o fato de a gente estar numa cidade, uma espécie de hub. Só que a gente tem a única interação ali. É a gente conversar com o NPC e ir pra uma missão. Tinha três missões e uma dessas missões era enfrentar bosses, etc. E aqui que foi que eu fiquei assim, cara, eu gostei desse jogo. Porque, assim, o modo história foi legal. Mas não era aquele negócio que falava, nossa, eu quero muito jogar este game. Que legal. Mas isso me mudou quando eu fui poder jogar esse modo aventura aí. Esse modo exploração. Porque aqui ele deixa você testar os personagens jogáveis desse jogo. E são vários. Eu não sei se esses daqui que são todos que vão vir. Mas são muitos personagens que você tem. E eles são muito variados entre eles mesmo. É muito legal, cara. E aí que eu fiquei assim, putz, esse jogo é divertido. E eu comecei a repetir as mesmas missões com personagens diferentes. Porque era divertido. Então, tipo, eu peguei um personagem lá. Eu não conheço muito o Granblue, galera. Quem conhece aí a fanbase e tal, me desperdou. Mas era um que utilizava, tipo, uma empunhadura dupla. Eles tinham os ataques bem rápido e tal. Ele era bem papel. Entretanto, ele tinha elementos de água, né? Você tem elementos nas magias. Eu ainda não sei muito bem o que isso afeta. Né? Eles têm combos de elementos. Mas ele utiliza magias mais focadas em águas e tal. E ataques mais fortes. Tinha uma lá que ela ataca de longe. Mas ela é meio que especializada em também curar. Ela tem uma cura em área. E ela também ataca como magias de fogo e tal. O especial dela é tipo um tornadozão lá. E tem a Charlotte. A querida Charlotte. Né? A Charlotte. Essa daí ela utiliza. Uma Moonlight, maluco. Ela utiliza uma Moonlight. É igualzinho uma Moonlight. Não tem como, mano. My guiding Moonlight. O que é isso, meu filho? Calma. E, né? Eu compartilhei a minha filha de 4 anos jogando com a Charlotte. Porque ela viu essa boneca. Eu tava jogando com ela. E ela se apaixonou por essa bonequinha. A Charlotte. Quando eu trocava, ela começava a gritar comigo. Não deixava eu trocar o boneco. E aí ela pegou o jogo e ficou jogando. Então, se você está vendo o gameplay de fundo com a Charlotte. Não sou eu. Porque eu postei lá no tweetão. A galera falou. Coloca a gameplay dela jogando com a Charlotte aí. Se você for fazer um vídeo. Então, tá aí, ó. De fundo. É ela jogando com a Charlotte. Que é uma das personagens que eu achei mais forte do jogo. Porque ela tem, tipo, um combo meio infinito. Que, enquanto ela não é interrompida. Ela fica, tipo, emendando um ataque muito rápido. Né? E depois você pode dar um ataquezão com ela ali. Eu achei ela muito OP. Ela causa muito dano. Ela tem magia que aumenta o próprio ataque dela. É uma personagem muito forte. Eu tava até falando. Talvez ela possa ser nerfada. Eu não sei. Mas a Charlotte é da hora demais de jogar. Eu gostei dessa personagem. Foi a minha favorita também, tá? Mas foi mais da minha filha do que minha. E, né? A gente tem outros personagens. Tipo, um personagem grandão. Que utiliza um shift. Que os ataques dele são no punho. E ele é bem lentão. Né? Mas aí tem gente a dar mais dano ali. E ele é meio que focado em fogo. E aí você tem personagens à distância. Que utilizam, tipo, arminhas à distância ali e tal. Né? E ficam mais ali por trás. Personagens que dão buff e tal. Eu ainda não testei todos. Mas eu testei a grande maioria deles. Tem uma lá que ela tem ataques meio que de sombra. E ela vai juntando umas borboletinhas. Eu não lembro o nome de ninguém. Só decorei do achar, ó. Desculpa. E ela é diferente também. Você vai vendo que cada um tem uma peculiaridade bem legal. Porque, por exemplo, essa personagem de sombra. Ela tem no triângulo. Ao invés dela dar um ataque forte. Como alguns personagens fazem. Na verdade, ela troca de postura. Então ela tem uma postura que ela ataca mais rápida. E uma que ela ataca mais lenta. E dá uns ataques carregados bem fortes. E além disso, você junta essas borboletas. E ela aumenta o dano da sua habilidade. E aí, esse cara aí que era grandão. Que ia no soco, por exemplo. Ele, ao você fazer um combo específico com ele lá. Ele enchia, tipo, um iconezinho. E você conseguia, com um triângulo. Dar um golpe bem forte com ele. Então, as habilidades. Até a forma de você jogar com alguns bonecos. Tendem a ser mais complexas ou menos complexas que outro. Ou depender mais de algum tipo de habilidade. Algum tipo de combo. Ela se diferenciou muito entre si. Então foi muito divertido isso. Foi, assim. Cada personagem foi pensado de um jeito. Não é aquele negócio que é basicamente uma mudança de skin. Os personagens são muito parecidos. Não. Eles são bem únicos. E isso é legal. Eles tem speeds muito diferentes. Eles se movem muito diferentes. E isso eu curti pra caramba. Eu acho que esse aqui foi o ápice aí do jogo. Que me fez falar. Cara, esse jogo tem um potencial muito legal. Isso é bem divertido, né. Porque você não vai, tecnicamente. Por mais que ele seja um jogo que aparenta ser muito linear. Você não vai, eu acho, enjoar rápido dele. Porque, pô. Enjoei você usa um outro boneco que tem um skill set todo diferente, sabe. Então, assim. Isso aqui foi o que mais chamou minha atenção no Granblue Fantasy. E eu achei muito da hora os personagens desse jogo. E como eles funcionam. A gameplay é fluida. Os controles funcionam muito bem. Dentro do que eu podia testar na demo, né. Então, cara. É um jogo que dá pra você dar aquela olhadinha no radar e tal. Parece que tá bem bacana. Infelizmente, ele tá com preço cheio, né. Não tá tão barato assim. Só que eu acho que ele é um jogo que vai surpreender aí mais pra frente. Mas, se eu for possível, eu trarei minha análise completa. Porque ele vai lançar agora. Primeiro de fevereiro. Então, assim que eu puder eu conseguir fazer. A gente traz o videozão aí comentando sobre esse jogo. Que eu acho que ele vai ser assim. É... Assim, bem recepcionado. Espero. Assim, pelo que eu ouvi, pelo menos. Mas, basicamente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, um pouco. Até a próxima. E tchau, tchau.